Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre América Express de metal dos Estados Unidos América Express Blue Blue com pontos, Blue Cashback Green Gold de Platinum Car americano agora é possível solicitar aqui do Brasil eles fizeram uma parceria com a Serasa é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje você sabia que agora é possível solicitar o cartão de metal mais desejado do mundo agora aqui pelo Brasil? pois é, o bem que para o emissor dos cartões América Express fechou uma parceria com a Serasa aqui no Brasil e eles usam o nosso Credit Behave Score eles usam as nossas notas de crédito para aprovar o brasileiro a ter um cartão americano já pensou que legal? pois é, já temos um brasileiro com este cartão lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil sabe quem é? Jean Farias, na sua viagem que ele vem postando notas aqui no nosso Instagram quem vem acompanhando o nosso canal vem observando todas as notas que o Jean, lá dos Estados Unidos vem mostrando para nós ele abriu uma conta fez uma solicitação do cartão Blue América Express dos Estados Unidos pasmem vocês foi consultado pelo Serasa nota de crédito e pasmem vocês novamente aprovadíssimo no score do Serasa pelo cartão Blue América Express e eu vou explicar para vocês como conseguiu o seu cartão também mas Joy foi fazer aqui o seu cartão e fui lá com sede no pote não deve ser feito isso como eu fiz pedi o cartão americano América Express para eles nos Estados Unidos o cartão Metal América Express é um cartão de luxo e limitado a salas lips priority pass portanto eu deveria ter começado por baixo eu fui direto pedir o The Platinum Car Metal americano acabei levando uma lambada né Danilo reprovado veja mas eu fui consultado pela nota de crédito do Serasa e eu vou mostrar para vocês primeiramente para você solicitar esse cartão você precisa escolher primeiro esses cartões que eu estou mostrando na tela do vídeo veja então vocês vão ver aí coloca para aparecer em português que aí fica mais fácil para você poder entender quem não sabe ler inglês né então coloca em português a tradução e você vai preencher esse formulário aí tá certo são 18 cartões que estão disponíveis então eu vou escolher aqui o cartão que eu mais acho interessante para mim eu vou comparar eu clico em comparar e vou adicionar os cartões então nós temos aqui disponíveis para vocês verem o The Platinum Card o Amerix Gold Card o Amerix Green Card o cartão crédito Everday o cartão de crédito preferencial Amerix Everday azul Amerix Express Cash Cards então cartão blue cash preferencial cartão blue cash Everday dinheiro magnético cartão cartão delta Sky o gold o Platinum o Sky Amerix Express o Sky Blue Amerix Express cartões Hilton e cartões Hilton ou North então aparece para você esses cartões conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo então eu vou selecionar os cartões para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que nós devemos solicitar esses cartões tente começar pelos cartões que são de entrada e os cartões de entrada são os cartões Everday o cartão cashback e o cartão blue então eu vou solicitar o cartão blue Everday tá então eu tenho o gold e o Everday e vou comparar e aí vai aparecer para mim então esses cartões aqui no caso blue sem taxa é sem anuidade então se você escolher ele como o Jean fez o cartão não tem anuidade ele será um cartão com cashback usando nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos tá bom e aí você teria a possibilidade de ter esse cartão aí e você comparando tem as informações dos benefícios que o cartão te dá então ganhe 250 dólares de volta depois de gastar 2 mil dólares em compras no seu novo cartão nos seis primeiros meses de assinatura do cartão você receberá 250 dólares de volta na forma de crédito no extrato tá esta oferta não está disponível se você sair da página da web e retornar mais tarde né então eles estão incentivando para que eu peça este cartão aqui se eu fosse vocês hoje eu pediria então o cartão de entrada que são esses cartões que não tem anuidade né e aí ele mostra aqui como que você ganharia dinheiro de volta 3% 2 2 e 1% tá bom você sempre lê aqui direitinho todos os benefícios que o cartão te dá mas a ideia aqui não é eu mostrar os benefícios de cada cartão e sim mostrar para vocês como vocês vai aplicar para solicitar o cartão então eu aplico no blue eu clico aqui no blue nesse botãozinho azul aplicar e aí eu teria a possibilidade então de ter o cartão vou preencher os dados vai aparecer aqui personal information first name inglês e português se você colocar em português no seu celular ele vai traduzir para você tá direitinho e de antemão você já precisa ter também o passaporte tá então já pega o seu passaporte para você digitar aqui seus dados tá ok então eles vão usar o passaporte seu nome e-mail endereço tá e também você precisa de ter um endereço nos Estados Unidos então é interessante você ter um amigo um colega que mora lá para poder receber o cartão então você vai preencher os dados aqui colocar o endereço dos Estados Unidos eles irão puxar os dados do Serasa e fazer a confirmação essa imagem que vocês estão vendo aí os Corred é a informação da empresa que passou para a Serasa e a Serasa devolveu com as informações nossa para o Bankipar no caso para os parceiros dos cartões americanos então se você tiver uma consulta pela Serasa ao pedir o seu cartão foi assim que aconteceu baseado nas informações que a Serasa transmitiu para eles tá certo então não se sinta assim preocupado por estar sendo consultado uma vez que você está pedindo o cartão ok bem aprovado você recebe então essa informação igual o Jean recebeu aprovado o cartão do dia que o Jean falou comigo e o dia que recebeu na casa de um dos nossos membros a correspondência demorou aí sete dias no máximo o Jean já estava com o cartão na residência para receber lá nas mãos do nosso membro lá nos Estados Unidos ou seja se você não tiver ninguém viajando pelos Estados Unidos que possa trazer o cartão então seria o que você pedir aqui o cartão vai chegar na correspondência do endereço que você mencionou nos Estados Unidos e após a aprovação o seu colega seu parente mandaria para você pelos correios aqui no Brasil o primeiro cartão ele tem que chegar lá já o segundo cartão você pode mudar para o Brasil então se você pedir uma segunda via já pode alterar o endereço para o Brasil não precisa ser aquele link do cartão dollar card que o dollar card você precisa de ter investimentos neste caso você não precisa de investimentos basta preencher o formulário ter o endereço lá digitar os dados do seu passaporte no formulário e passar por análise de crédito do Serasa passando pela análise de crédito do Serasa você vai receber o cartão conforme você solicitou o ideal é que você solicite os cartões de entrada mais uma vez eu digo isso para vocês porque eu solicitei o América Express de metal e fui reprovado outros membros lá nos Estados Unidos que pediram direto o cartão América Express também foram reprovados geralmente o cartão de entrada o score que ele necessita para ter esse cartão é 700, 720 pontos você pega o cartão de entrada o América Express de metal ele precisa de um histórico de relacionamento não significa que clientes de entrada não receberiam o cartão não é isso mas para facilitar a aprovação os cartões de entrada são os melhores ok? dito isso está aí para vocês mais uma novidade aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda essa divulgação eu trouxe na live do nosso canal onde eu divulguei pela primeira vez essa informação para todos os inscritos e membros que estavam na live naquele dia pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Jaqueline Santos um grande abraço Cid Dias um grande abraço R. Carlos um grande abraço Junior Costa um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau